Fim de semana eu juntinho com a galera Mulher bonita, sedução de sobremesa Beijo na boca, muita farria, já curtição É pura sedução, a pegação já tá rolando de verdade Muita cerveja, só fala, me dá vontade Braços abertos, vem comigo, vai rolar a pressão Embaixo, em cima, desce, desce, vambora na coreografia Embaixo, em cima, é do jeito que eu gosto Aqui é pura adrenalina, vamos? Embaixo, em cima, desce, desce, vambora na coreografia Embaixo, em cima, é do jeito que eu gosto Aqui é pura adrenalina, opa, atenção, é agora Rebola, 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 rebola Grande se para, se liga, vai vai Remexe, remexe, remexe Vamos aí! Para, atenção, é agora Rebola, 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 rebola Grande se para, se liga, vai vai Remexe, remexe, remexe Olha o suíque da batera Hoje a noite é toda nossa, vai rolar pressão, hein? Homem! Fim de semana eu juntinho com a galera Mulher bonita, sedução de sobremesa Beijo na boca, muita farria já curtição É pura sedução Pegação já tá rolando de verdade Muita cerveja, só fala, me dá vontade Brancos abertos, vem comigo, vai rolar pressão Embaixo, em cima Desce, desce, bora na coreografia Embaixo, em cima É do jeito que eu gosto Aqui é pura adrenalina Embaixo, vem comparando Desce, desce, bora na coreografia Embaixo, em cima É do jeito que a rapaziada, é agora Vai, repola, repola, rebola, rebola Eu disse, para, se liga, para, remexe, 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 remexe É de manhã É do jeito que a rapaziada, é agora Rebola, repola, repola, repola Eu disse, para, se liga, para, remexe, 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 remexe No suíque, no suíque, no suíque vem Para, remexe, 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 remexe Música